O Capitão Carrega O Capitão Carrega O Hino do nosso Brasil O Hino da nossa bandeira Verde e amarela de branco O Hino do Capitão do Pog Dessa nação Todo mundo afasta um pouquinho Faça um pouquinho A imprensa, o pessoal está pedindo Nesse momento Levi Lima Vai soar pra gente O Hino Nacional Brasileiro Abre aí o som O som é preso Repreço, faça um pouquinho Segura aí Dois, três, três Um, dois, três Vamos ouvir Do mundo Capitão Do mundo o 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 Olha aí, pessoal, olha aí, gente, olha aí. Olha aí, pessoal, olha aí. Brasil, meu amor, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Brasil, meu amor, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Brasil, meu amor, em Deus, em Deus, em Deus. Brasil, meu amor, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Brasil, meu amor, em Deus, em Deus. Brasil, meu amor, em Deus. Brasil, meu amor, em Deus. Que coisa linda! Que coisa linda! E a gente... Nesse momento Essa mulher Que impôs o povo do Brasil A seguir o protocolo Que não devem as irmãs Médica, que salvou Milhares de vírus Com tratamento precoce O mundo hoje Segue suas orientações